Música Bem-vindos a mais do Prato Preto Especial No episódio de hoje eu vou falar sobre a mensal do Homem-Aranha Que assim como a revista do Superman Tá passando por um Por um final Vai por um período Onde a gente vai mudar Toda a equipe criativa vai ser Alterada E também tá chegando num número comemorativo Bem, se é que tinha um comics A gente tava chegando no número 1000 Que eu já fiz o vídeo Aqui a gente tá chegando na Amazing Spider-Man número 800 Que também correu Bem mais rápido do que deveria Porque agora é quinzenal Na verdade já é quinzenal faz um tempinho E junto com essas, no meio dessas histórias A gente também tem a Peter Parker Número 300 E todos esses números altos só foram conquistados Por causa da fase legado Que mesclou todos os volumes De todas as edições Que já foram lançadas Desses personagens Pra chegar num número Bem alto Mas enfim Do que que se trata Essas quatro edições Que foram lançadas nos últimos meses Aqui no Brasil Aqui a gente tem Basicamente Um arco Que vai transcorrer Nas histórias De De Peter Parker Da mensal do Peter Parker Que é comandada pelo Chip Zidarsky E na outra As histórias do Dan Slott Basicamente Eles não são Eu não Eu não Encaro como um arco De histórias São historinhas Independentes Uma da outra Meio que fechando Algumas pontas soltas Que o Que o roteirista Foi deixando Nos últimos dez anos De personagem Mas O que une elas É principalmente O Essa Esse Encerramento de situação Que é O Peter Parker Se reorganizando Depois de perder a empresa Tanto que O primeiro O primeiro arco Chamado Arco Mas as primeiras histórias Se chama A queda do Peter Parker Ou A queda de Parker Enfim Eu vou começar Falando de Peter Parker De espetacular Spider-Man Que vão Que saíram Principalmente Nessas duas edições A edição 24 Que é só São As edições 4, 5 e 6 E depois As edições Depois a edição 26 Que vai ter Vai fechar Essas histórias Eu acho que na edição 25 Saiu uma edição Uma revista também Então Na edição 25 Saiu já Amei-se Peter Parker Espetacular Spider-Man Número 297 Já dando Essa Mudança Para a fase Do legado Bem Esse arco Bastante grande Que está acontecendo Na Mensal Do Peter Parker Americana Ele trouxe De volta O Chip Zidarsky Que é o O roteirista Ele trouxe de volta A irmã A irmã Do Peter Parker Uma irmã Que foi criada Por aquela edição Especial Da Graphic Novel Original Graphic Novel Casos de Família Que eu já falei aqui E já falei no começo Do arco também Essa irmã Essa irmã Que Na verdade é uma Agente espiã Da SHIELD E de outras agências Ela reaparece Na vida do Peter Parker Fugindo da SHIELD Depois de ter injetado Um Um Soro Basicamente Um Soro Que tem Todas as informações De todos os heróis Do Do mundo Da Marvel E aí Ela vira Ela vira Alvo Tanto da SHIELD De um destacamento Meio controverso Da SHIELD Quanto de vários vilões E o Peter Parker Tem que tentar Salvar A irmã Ao mesmo tempo Que ele tem que Sambar Com essa nova situação Dele sem Sem as empresas As empresas Parker Embora ele ainda Tem vários amigos E tal Eu acho que o ponto alto Dessas histórias Ou pelo menos O ponto mais Chamativo É a presença Do JJ Jameson Que O embate eterno Entre esses dois personagens O Peter finalmente Vai revelar A sua identidade secreta Ou O Homem-Aranha Vai revelar A identidade secreta Pro JJ No momento De Eu acho que foi Num momento De saco cheio Do Do Homem-Aranha Eles estão Num embate Começam a A A A Conversar O JJ Tem uma informação Que o Peter precisa Só que ele Só vai O JJ Só vai dar Informação Se o Peter Ficar Durante uma hora Como o Homem-Aranha Conversando com ele Numa entrevista Pro blog Até que chega Um momento Que ele revela A identidade E isso vai Alterar A relação Entre os dois personagens De uma forma Que eu estava Meio com medo Que ia ficar Meio bobo Mas que no fim Eu achei Que ficou engraçado Principalmente No que está No que está Acontecendo Nas outras Nas outras edições No final No final do arco Ao longo De Foram Seis Quase dez Edições Inclusive Encerrando Mais ou menos Encerrando Esse arco Da irmã do Peter Na Peter Parker Número 300 Da espetacular Spider-Man Número 300 Que saiu aqui Nessa revista Uma edição Até um pouco maior E tal Ele fecha De uma forma Meio bizarra A equipe criativa A questão de desenho São desenhos Legais Mas eles são Eles variam Bastante Tanto desenhista Tanto colorista E tal Uma outra Um outro elemento Importante Nessas histórias É a presença Do irmão Do consertador Que basicamente Faz a mesma coisa Só que para os heróis E aqui tem um desenvolvimento Desse Desse personagem O problema É que o final Aqui só para ver Um pouquinho da arte E eu fiquei passando Procurando alguma página Que não solte Muito spoiler Mas o que me incomodou Foi o final Toto apressado Sabe A solução vai ficar Para o próximo arco A solução Final Dessa Dessa questão Da irmã do Peter Mas o que me incomodou É que de repente Foi chegando Nas últimas edições Principalmente Na edição 300 E o Zidarski Zidarski Foi colocando Outros personagens Do nada Num grande De Deus Ex-Machina Para resolver A situação Logo de uma vez Então Não sei Teve um início Legalzinho Ele sabe Guiar uma narrativa De ação Bem interessante Uma narrativa Com investigação Bem interessante Eu acho que saiu No momento errado Deveria ter esperado Pelo menos Essas três histórias Da queda do Parker Antes de ter sido lançada Aqui no Brasil Teve aquele problema Que eu falei No vídeo anterior Do Homem-Aranha Que a Panini Resolveu Trazer três edições De um De um título Três edições De outro título E nessa Nessa mesclada Que foi a mesma coisa Que aconteceu Uma coisa parecida Pelo menos Nos Estados Unidos Acabou trazendo Mais spoilers Do que ajudou Na história Mas enfim E essa foi Peter Parker De Espetacular De Spiderman Na Amazing Que está correndo Para o número Para o número Oitocentos Ele também Está dando Está se despedindo Do Dan Slott Que passou Quase dez anos A gente tem Várias historinhas Pequenas Que vão fechar Fechar pontas soltas Como o retorno Do escorpião Do zodíaco E outras E outros personagens Inclusive Principalmente O final Das indústrias Parker E o Peter Voltando Aquele status quo De não ter De não ter Dinheiro Para Fazer As teias Dele E todas Essas coisas Ele está Estabelecendo Um novo status quo Mais parecido Com O padrão Do Peter E um deles Agora O novo emprego Do Peter Que é uma das Coisas mais Interessantes É ele trabalhar De novo No clarim diário Mas agora Como jornalista De ciência Jornalista científico Isso vai levar Ele a participar De algumas aventuras E manter O relacionamento Dele com velhos Amigos Que agora São donos De empresas Ou trabalham Em grandes empresas Ainda de tecnologia Então É um desenvolvimento Interessante Mostrando Pontualmente Com histórias Pequenas Essa nova Essa retomada Do Peter E aqui a gente Tem também Que o relacionamento Dele com a Arpia Vai terminar Com a Arpia Indo Para a costa Para a costa Oeste Dos Estados Unidos Dessas histórias A gente ainda Tem uma História Meio spoiler Do Loki Como Um grande O novo Mago Supremo De Nova York É Mais Para pontuar Essa existência Isso aí Ainda não Aconteceu Aqui no Brasil Então Soa Como spoiler Provavelmente O próximo arco Do Doutor Estranha Vai falar Sobre isso Mas Uma coisa A revista A história Que eu mais gostei No meio Disso tudo Aconteceu Aqui em A May Spider-Man Anual 42 Que é Uma historinha De Investigação Jornalística Com O Ned Leeds Né É É É uma É uma Investigação Do Ned Leeds Antes da Morte Dele Que vai Dar continuidade Agora com O Peter E com a Batch Branch Ou pelo menos Continuidade E encerramento Em Uma Coisa Meio Estranha Acontecendo Em Nova York Gostei Da história Gostei Do desenvolvimento Da história Sem Grandes É Grandes Mudanças Cronológicas Mas Que Desenvolve Os personagens De uma Forma Bem Interessante E como Sempre Em paralelo Todas Essas Micro Histórias Que o Dan Slott Está Colocando Ele vai Desenvolver Uma Outra Um Outro Lance Que vai Ser Resolvido No Último Arco Na Edição Número 800 Embora Acho Que Ele Fique Até 801 Que É O Norman Osborn Completamente Louco Como Sempre Ele Tem Acesso Agora Ao Carnificina E Ele Vai Se Transformar Numa Mescla De Duende Verde Com Carnificina Isso Não É Segredo Para Ninguém Quem Está Lendo As Histórias Está Mais Do Que Óbvio Como Sempre O Dan Slott Dá Spoiler Das Próprias Ideias Futuras E É Isso Essas São As Revistas Do Espetacular Homem-Aranha As Últimas Edições Do Homem-Aranha Com Esse Clima De Despedida Do Dan Slott E De Comemoração Das Edições 800 De Amazing E 300 De Peter Parker São Está 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 Com Uma Fase Interessante Eu gosto Do Personagem Eu gosto Do Dan Slott Embora Ele faz Algumas Coisas Meio Controversas No Geral Eu gosto Dessa Do Que Ele Propõe Das Histórias Que Ele Conta E O Zidarsky Ele Tira Resoluções Do Além Mas O Desenvolvimento Que Ele Está Dando Para A Trama Dele Também Está Interessante Vamos Ver As Próximas Edições Como Será Esse Encerramento Dos Dois Autores E É Isso Espero Que Não Gostou Do Vídeo Curtam Vídeo Assinem o Canal Assine Chupa Do Presto Lá No Facebook Comentem Se Vocês Estão Lendo A Mensal Do Homem Aranha Se Vocês Gostam Da Mensal Do Peter Parker The Amazing Spider Man Da Or Do Don Slot Ou Não Vem A Hora Desses Dois Irem Embora Logo Para Vim Uma Nova Fase Que Vai Ser A Mesma Coisa De Sempre Então Até Mais E Bons Rodrinhos